Dan 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 e uu Dan 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 e uu Dan 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 Rebalizo Dan 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 Essa questão é pra quem pega, no freestyle mano eu sei que você arrega Então vamos soltar a voz, falando hype, esse daqui é chupacuda dentro de nós Aí, aí, aí Maria Bethânia, tu sabe que eu tenho um sonho incrível e tu ganha de mim sonhar um sonho impossível Aí, meu namorado tu pega na levada, eu sou Maria Bethânia e te mato só de levada Ele falou que ele era Maria Bethânia, calma Esse bagulho foi complexo, eu bati tanto no gordinho que ele tá segundo comigo, você já quer trocar de sexo? Não quero não, bagulho é muito louco, eu faço de improvisação Eu não quero trocar de sexo, esse é o dilema, mas se eu fosse mulher, e aí, qual é o problema? Vai fazer no freestyle, cê sabe, eu não tô sozinho Ele quer ser a Maria Bethânia, olha pra esse cara mano, tá mais para Jojó todinho Aí, foi Jojó todinho, bagulho é muito louco e o freestyle no sapatinho, é porque a rima tá me consome Eu canto ser mulher, eu sou gordinho, me chame Floral, senhor Não vou não, então bora fazer o freestyle, meu papo não é mais cruel Ele quer ser até o oceone, rolei pra você, você não é um negão de tirar o chapéu Eu quero um, eu quero um, é... Sanchi! É bom, é isso Então começa? Eu comecei, eu comecei, meu papo Aê, 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 aê! Mão pro outro cara, é isso, vamo! Vamos! 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 É só os índios mais pesados da tribo que incendei, isso é batalha, isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendei, isso é batalha, isso é batalha Aê, aê, é isso mesmo, Jão, tamo junto, aê, aê Ele quer falar de pagode, aê, isso que eu entendi, tudo bem no proceder Eu lembrei do tiadinho, cê quer ganhar de mim, sabe o que cê precisa, lê, lê, lê Aê, você não tá lendo o livro, por isso na parada cê não é mais criativo Até porque cê não cópio, nem cê quer falar de livro, na moral a estrela é o próprio Eu preciso lê, 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 vila da RJ pra matar vovô você Então, não sou fazer aqui só de função, bagulho é muito louco, eu faço de combinação Eu sou o negão de tirar o chabel, não pode dar mole senão eu vou treu Mas você é kit, e você é viado, se ficar de quatro vai dar teu motivo com o rebel Aê, eu não entendi, mas tudo bem, bora fazer um frio Aqui só tem homem, não sou homem, cê é o negão de dar creu, mas na batalha é só homem Eu não creu não, bagulho que é muito louco eu faço de improvisação É igual a dancinha do creu e eu não minto, eu vou rápido ao meu mano na velocidade Só, ó, 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 ó e aí vai explicar o bagulho, até porque é até só mano tô sozinho Ele vai na frente, na velocidade 5 e o cara atrás na velocidade 4 Ah, nada a ver, tá querendo forjar, não proceder, tu sabe meu mano, mas quem diria? Não é dançar do cravo, se fudeu, hoje eu sou homem, melancia. Se estranham, mas sabe mano, eu não apanho, mas sabe mano na sessão, nós é bonde do tigre, eu vou passar cerão na mão. Aí, 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 eu vou passar cerão na mão, vou sim, vou sim, tu sabe que meu mano, eu rei voa até o fim, tu sabe que meu mano, não se esqueça, minha linha voando de cerão, ponta pra arranca, pra cabeça. Gordão! Gordão, esse primeiro é o, volta a semifinal.